Tem um pouquinho de água aqui, no pratinho eu gosto de pôr um pouquinho de água, quando eu vou fazer detalhes, como eu vou fazer aqui agora, ó. Então, aqui, deixa eu voltar aqui o estêncil, pra fazer uma coisa que eu esqueci. Então, aqui, ó, eu vou colocar o amarelo ouro, aqui, ó. Vou marcar aqui. Essa flor, gente, eu fui pesquisar sobre ela, porque eu não conhecia. Essa flor, deixa eu, eu até anotei o nome desse estêncil, porque eu não conhecia. E aí, eu fui procurar, essa flor é linda, super simples e linda. Ela chama anemone, eu não conhecia. E aí, ela tem aqui um batidinho mesmo, assim, todo aquele, os vestidos e o pólen, assim. Ó, marquinha. Como que eu faço aqui agora, ó? Eu pego o meu pincel, 421, pego tinta só de um lado do pincel, e aí eu venho aqui, dando ênfase pra essas dobras, ó. Eu valorizo as dobras, ó, com o pincel 421. Eu trago mais luz aqui, ó, para cada pétala, pra deixar, assim, ó, mais valiosa a minha pintura, e com aquela carinha de pintura não limpo. Tá? Ó, então, eu vou trazendo, é, com o pincel 421, marcando a pétala aqui. Por isso que ontem, eu fechei tudo. Por isso que eu apaguei a marca do stencil, tá? Pra fazer com o pincel, e deixar ela assim, ó, mais marcadinha. Mas, professora Marilda, e se eu não tenho esse pincel aí, eu não sei pintar a mão livre? É as primeiras pinturas que eu vou fazer com o stencil. Então, você vai pegar o seu stencil, vai colocar aqui, e vai pegar, olha, com o ladinho do stencil, você vai chegar com essa claridade ali, ó, tá? Onde tem a marquinha ali, ó, você chega e faz a parte mais clara com o ladinho do pincel. Do mesmo jeito, você vai pegar tinta só de um lado, e vai passar ali, ó, com cuidado. Não é tudo, tá? E daí você consegue deixar marcadinho essa parte, ó, tá? Sempre pega a tinta só de um ladinho, que daí não engorra tudo lá, ó. Pegou do ladinho, coloca o ladinho da tinta ali, tá? E agora que já secou essa parte aqui, eu vou colocar um pouquinho mais de branco, agora mais puro, ó. Pra dar uma iluminada maior, e fazer partes mais claras, ó. Mas eu não cubro tudo a parte média que eu coloquei aqui embaixo, ó. Então, eu deixo um espaço, eu venho com cuidado, fazendo esse detalhe. Que vai fazer toda a diferença, e já já vocês vão ver, tá? Tá?